Meu Deus, meu Deus, a gente sabe quebrar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Passou, passou Que talento, hein? Calma Não sei se ele tiver aquela cabeça no contrapeto Não sei se ele tiver aquela cabeça no contrapeto Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai, vai Tira Me falta Falou, meu caramba Vai, Macalho, vai, Macalho Putz, ele é de cabelo Tira de cabeça Tira de cabeça Boa Vai, Vinícius Segura, segura Boa, Vinícius, boa Passou, Antônio Antônio, toca E, Vinícius, boa Ainda bem.